Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você por que a gente não vê gravações de vários violinistas na internet tocando as peças completas. Violinistas comuns, violinistas do dia a dia, não violinistas top profissionais, que esses a gente vê. Bom, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal aqui, só põe o mouse em cima dessa imagem vermelha aqui, já vai dar pra você se inscrever se você não é inscrito ainda. Ativa as notificações pra você receber todos os vídeos que a gente postar. Bom, ah, e segue no Instagram, arroba Ricardo Sander lá pelos stories, eu tô sempre postando algumas dicas, tirando a dúvida do pessoal, você pode me mandar mensagem lá que eu respondo e a gente conversa, tá bom? Bom, Ricardo, o que que é isso? Do que que você tá querendo dizer, né? Por que que a gente não vê, essa é a minha pergunta pra você, você já parou pra pensar, por que que a gente não vê violinistas profissionais ou violinistas, os estudantes mesmo? Por que que nós não vemos esses violinistas postando vídeos completos, tocando peças, né, sozinho, em casa ou quando ele tá estudando? Por que que a gente não vê essas pessoas postando vídeo assim na internet? Você sabe me dizer? Ou não? O que a gente vê, muitas das vezes, são até violinistas profissionais ou estudantes de nível avançado postando trechos, pedacinhos, né? Ou a gente vê também violinistas profissionais renomados no Brasil, por exemplo, e nós vemos eles postando. E às vezes esses violinistas vão solar com orquestras aqui no Brasil, né? Solam concertos Max Bru, concertos de Beethoven, concertos de Mozart, enfim. E aí a gente nunca vê o difícil, difícil. Você pode falar assim, ah, eu vi, ontem mesmo eu vi, sim, por exemplo, um concerto inteiro, completo do Daniel Guedes. É um dos únicos caras brasileiros que eu consigo ver gravações completas se apresentando, solando com orquestra, né? Mas por que que a gente não vê os outros violinistas mais comuns e normais, como nós, né? Postando? Porque todo mundo erra, meu amigo. Todo mundo erra. Eu erro, você erra. E todos os outros violinistas erram. Mesmo quando estão se apresentando, tá bom? Sempre a gente dá uma erradinha, dá alguma coisinha. Nunca sai 100%, 1000% perfeito. Não. Sempre tem alguma coisinha, tá bom? E eu vou citar aqui um stories que eu vi um dia do Carmelo de Los Santos, né? Você com certeza deve conhecer. Se você não conhece, procura aí pra saber quem é o Carmelo. Ele é um grande violinista, professor de uma universidade nos Estados Unidos, Novo México. E solista, ele toca, só aula com orquestras, né? Pelo Brasil e fora do Brasil, hein? Enfim. E ele, um dia perguntaram assim, né? Naquele stories, faça uma pergunta pra mim. E alguém perguntou assim pra ele. Carmelo, você já errou se apresentando? Quando tava tocando, se apresentando com alguma orquestra, solando. Você já errou? E aí, sabe qual foi a resposta dele? Achei incrível isso. Falo sempre pros alunos. A resposta dele foi. Você é louco? Eu não deixei de errar nenhuma vez até hoje. Né? Então, querendo dizer. Você tá ficando louco? Você tá perguntando se eu já errei? É claro que eu já errei. Todas as vezes tem alguma coisinha. Era isso que ele tava falando. Todas as vezes que eu toquei, nenhuma vez foi 100% perfeito. Sempre tem alguma coisinha, uma notinha que ficou um pouquinho baixa, que ficou um pouquinho alta. Né? Alguma coisinha que aconteceu. Então, é por isso, né? Não tô falando por isso do Carmelo, mas por isso que a gente não vê os violinistas postando as coisas. Né? Então, por exemplo. Ah, Ricardo, você... Eu tenho aqui, eu tô postando os vídeos, os hinos da congregação, né? Tocando todos os hinos da congregação. Então, os hinos são peças muito simples, muito fáceis. Né? E mesmo assim, as vezes eu dou uma erradinha em alguma coisa. As vezes tem hino que mudou, né? Então, eu já conhecia. Aí eu caio e erro aquele hino, né? Ou os hinos, por mais simples que sejam. Eu já gravei também o Suzuki volume 1, volume 2 e o volume 3. Tô gravando agora o 4 e vou gravar o 5. E quanto mais vai ficando mais difícil, a gente tem que estudar mais. Mas mesmo os hinos que são simples, o Suzuki volume 1, quando você vai gravar, você quer fazer aquele melhor, né? E é difícil, porque sempre fica um pouquinho mais alto, uma notinha ou outra. Né? Um arquinho dá uma esbarradinha ali naquele lugar. Né? Por um motivo ou por outro. Certo? Mas, eu posto os hinos mesmo assim, né? Eu não tô fazendo uma gravação pra vender pras pessoas. Não, tô fazendo, já expliquei porquê. Tem um vídeo aí que eu falo, vou tentar deixar aqui o link pra você, ó. Por que que eu gravo os hinos da CCB e tô postando. Então, você não vê. O que você vê sempre são violinistas postando pedacinhos. Ele toca um pedacinho lá no Instagram, né? E a desculpa, às vezes, dele é que o Instagram só grava um minuto. Ou que o Stories grava só 15 segundos, né? Sendo que dá pra ele gravar na câmera. E depois ele posta no YouTube, por exemplo, que aceita qualquer tamanho de vídeo. Né? Então, as pessoas não postam. Porque, geralmente, ela vai ter alguma coisa errada. Tá? Vai ter sempre. E aí, o que que acontece? Sempre tem aqueles caras que vêm assistir, né? E apesar de a gente não tá perguntando a opinião dele. Se, olha, eu errei em algum lugar, né? Nenhum vídeo que eu postei, eu perguntei se eu errei em algum lugar. Né? Mas sempre tem algum cara que vem... Ah, mas olha, isso aqui podia melhorar a expressão, não sei o quê. Ah, em tal lugar, não sei o quê, esbarrou na corda ré e tava tocando na corda lá, né? E dá vontade de escrever assim pra pessoa. Quem perguntou? Quem perguntou pra você se tinha alguma coisa dessa? Né? O meu intuito com esses vídeos não é que você venha me falar o que eu tô errando. Não. É eu fazer o melhor que eu puder pras pessoas perceberem como elas podem melhorar em casa. Se você é bonzão e tá tocando tudo, parabéns, né? E aí você começa a ver que essas pessoas que vêm criticar os vídeos, falam assim, Ah, porque aqui desafinou aquele pouquinho, aquela nota. Aqui o arco não sei o quê, aqui não sei o que lá. Sempre que essas pessoas escrevem nos meus vídeos alguma crítica dessa maneira, a primeira coisa que eu faço é entrar no canal dela. É entrar no canal dela do YouTube. Pra ver se ela tem vídeo postado tocando. Porque se eu entro na pessoa, né? Se eu entrar no canal dessa pessoa e ela tiver vários vídeos lá dela tocando, tocando muito bem, impecável, eu vou lá e ó, vou agradecer a dica dela e vou prestar atenção naquilo. Agora se ela tá entrando lá só por criticar, é um dono mínimo moral, né? Então, e tenho paciência, né? Tenho que ter paciência, tenho que ter, né? Às vezes eu tô sem, às vezes tem dia que eu tô meio... Tô meio nervoso e aí eu já respondo, já meio de atravessado lá no canal, né? Mas enfim, eu tenho me segurado bastante, tá? Então, você não vê esse tipo de gravação. Isso é uma coisa que eu queria falar. O que a gente vê em gravação? Sarah Chang, Hilary Hahn, Isaac Pelman, Maxine Wengerow. Esses caras que estão num nível de excelência gigantesco, né? Eu já vi violinistas aqui que tem um dos melhores violinistas do Brasil hoje, na atualidade. E a pessoa vai, sola um concerto com uma orquestra. Eu fui assistir, a gente percebe várias coisinhas que não tem problema nenhum. Todo mundo pode errar, pode se atrapalhar num lugarzinho ou no outro, falhar uma pontinha ou outra. E aí você vê, né? Quando eu me dei conta de tudo isso que eu tô falando pra você, é quando eu fui ver um violinista. E aí depois eu vi que ele postou só um trecho do que ele tocou naquele dia. Ele tinha a gravação toda, mas ele foi lá e ele postou só um trecho daquilo lá. Por quê? Porque tinha várias coisas que se ele postasse, muitas pessoas iam ver aquilo. Então eles não postam, então ele não posta. Então aprenda isso também, se você não tem vídeos tocando, né? Então não venha criticar as pessoas. A não ser que o título do vídeo seja assim, por favor, veja o que eu posso melhorar e me fala. Aí você vai lá embaixo e escreve. Se a pessoa não perguntou pra você, você não é o professor dela, fica quietinho. Assiste e fala assim, ah, as pessoas precisam melhorar nesse quesito aqui, né? E torce pra ela melhorar, tá bom? Então, por isso nós não vemos gravações direto. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Um ponto é que o que a gente vê muito é gravação de estúdio. A gente escuta a gravação. Gravação de estúdio, o cara toca 10, 20, 30 vezes. Uma curiosidade pra você que eu descobri tempos atrás. O CD do Método Suzuki, que o Suzuki vende, né? Junto com o Método, tem a música Brilha, Brilha e Estrelinha. E tem o cara que toca lá, né? Que é o William. Eu fiquei sabendo que ele teve que gravar. O cara é um nível altíssimo de violinista, hein? Ele teve que gravar, parece que 17 ou 27 vezes. 17 ou 27, agora me fugiu da memória. 17 ou 27 vezes a música Brilha, Brilha e Estrelinha pra ficar boa pra gravação. Você imagina um cara que toca num nível altíssimo concertos pra violino e ele vai tocar o Brilha, Brilha e Estrelinha num estúdio e ele tem que gravar 17, 27 vezes, que seja, 20 vezes, né? Então, é difícil não errar nada. Então, pare de se às vezes cobrar tanto também, né? Você tem que se cobrar e tentar melhorar. Mas essa coisa de gravação de estúdio cria na gente um senso de que tudo que a gente vai tocar a gente tem que ser perfeito. A gente não pode errar nada. E não é assim, tá bom? Então, presta atenção nisso. Deixe seu comentário aqui e vamos trocando ideia sobre esse assunto. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.